É, rapaziada, estamos aqui para um vídeo breaking news aqui, né, de última hora. A gente acabou de ver, né, depois da correria aí dos compromissos da TVU e Verde, essa seguinte notícia aqui, ó, vamos compartilhar aqui na tela para vocês, que é... É uma notícia boa, né? Uma notícia, de certa forma, boa, né, cara? Olha só, São Paulo libera 12 mil torcedores no estádio para duelo Brasil e Argentina pelas eliminatórias. Lembrando que é São Paulo o estado de São Paulo, né, não o time. Exato, o jogo vai ser lá no Entulhão, dia 5 de setembro. Agora, meu querido Batata, o que o Dória tinha dito é que os jogos em São Paulo só poderiam acontecer no dia 1º de novembro, certo? Isso, dia 1º de novembro, né, que a gente tem um tempo até lá, né, até o dia 1º de novembro. E esse jogo vai ser disputado, qual que é a data dele? 5 de setembro. 5 de setembro. O que acontece é o seguinte... Que é antes de 1º de novembro. É, exatamente. Então é o seguinte, o Palmeiras não poderia jogar com torcida porque o nosso primeiro jogo contra o Galo dentro de casa é no dia 28, 27, 29. É, por aí, é. Não tô lembrado agora. Enfim, é no fim de setembro, então a gente não poderia jogar com torcida. Agora, esse evento, olha só, esse jogo aqui Brasil e Argentina pelas eliminatórias, vai ser no dia 5 de setembro e vai ter 12 mil torcedores. E é um evento teste para a liberação do público em São Paulo. Então, segundo a nota, para entrar no estádio, os torcedores deveriam apresentar um teste negativo para a Covid-19, realizado em, no máximo, 48 horas antes do evento. Depois da partilha, todos os presentes serão testados mais uma vez e terão o estado de saúde acompanhado por mais 15 dias. Nossa, mas vai dar trabalho isso aí também, hein? Exatamente. Vai ter que fazer o exame quanto tempo antes? Tem que apresentar um exame de, no máximo, 48 horas para comprovar que você não tem Covid. Depois eles vão fazer outro e essas pessoas vão ser acompanhadas durante 15 dias para ver se alguém manifesta que teve a doença ou não. Na verdade, esse tipo de evento, eu já vi acontecer fora do Brasil, é um evento que eles querem testar se já é seguro ter essa aproximação do público, né? Então, testa antes, só vai entrar quem não, quem teoricamente não está infectado. Entra, assiste o jogo, depois sai e faz um novo teste para ver se houve contaminação ou não. Então, é uma forma de ver se já é seguro. Porque, olha só, a Secretaria do Esporte cita que a liberação pontual ocorre em um cenário da pandemia no qual a ocupação dos leitos de UTI no estado caiu para menos de 40%, além do avanço da vacinação. Então, São Paulo atingiu recentemente 33% da população totalmente imunizado e 74%, pelo menos, com uma dose. Ou seja, o que essa notícia está dizendo é que vão fazer um teste de público nesse jogo Brasil e Argentina. E caso vá tudo bem, caso ocorra tudo dentro dos conformes, eu acredito que seja muito possível que eles acabem liberando público para jogos aqui em São Paulo, né? Sim, porque se vai fazer esse teste aí já e se ocorrer tudo ok, né? Pode liberar, né? Já que vai estar tudo bem, né? E eu quero saber também... Eu não sei como eles vão fazer esse controle, né? É difícil, né? Se tratando de Brasil, acho que vai ser difícil. Quantas pessoas são? 20 mil? Não, 12 mil. No jogo são 12 mil. 12 mil, né? É gente pra caramba, né? E eu vi que o Calil ficou bravo lá com a torcida do Atlético Mineiro também, né? Apesar dele ser atleticano, ele ficou puto, né? Que tinha bem mais do determinado, né? Não lembro quanto que era exatamente, mas ele ficou muito bravo. E agora tá essa situação aí que ele nem sabe se vai ter público ou não lá em Minas Gerais, né? É, pra contextualizar aí pro pessoal que não tá por dentro, o Atlético jogou a Libertadores contra o River Plate com torcida porque tinha sido liberado o público lá. E aí teve esse respeito aos protocolos, uma capacidade elevada do público e tudo mais. E aí me parece que o Estado vetou de novo as partidas com o público, né? Então agora tá nessa indefinição se vai ter torcida ou não. Agora, pra São Paulo, o Palmeiras já falou que não iria pedir pro governo, não iria pleitear absolutamente nada. Se fosse pra jogar sem público, vamos jogar sem público. Vamos respeitar o que tá determinando o governo. Essa notícia de hoje, ela pode mudar tudo, tá? A gente não tá dizendo que vai ter público aqui no Palmeiras, no jogo do Palmeiras. Não é isso. É que, caso dê tudo certo nesse evento teste, pode ser que eles liberem. Não sei, não sei. É uma impressão que eu tenho, tá? A gente tá aqui discutindo. Ninguém aqui tá dizendo que o Palmeiras vai jogar com o público ou não. Mas é uma discussão que eu acho que, caso esse evento dê certo, as pessoas vão começar a perguntar, né? Porque a mesma coisa era a questão da Libertadores, né? Ah, mas se tá tendo Libertadores aqui no Brasil, por que que não pode ter a Copa América, né? As pessoas se perguntavam muito isso. Então, ou tem tudo ou não tem nada, né? Sei lá, é uma... De certa forma, foi uma série de incoerências, né? A forma como tudo foi acontecendo aqui no Brasil. Mas, enfim, fica essa notícia aí pra quem não tinha visto. Porque não é uma notícia que tá ligada diretamente ao Palmeiras. Mas a gente tem que fazer esse link, né? Porque, no fim das contas, vivemos na cidade de São Paulo, o Palmeiras vai jogar. E pode ser que essa notícia mude as coisas, né? Agora, Batata, pra fechar o vídeo, uma pergunta pra você. Você prefere que tenha esse fator novo da torcida nesse jogo contra o Atlético? Ou você acha que, assim, cara, a gente foi campeão sem torcida, a gente tá jogando sem torcida, não vamos mudar as coisas? Deixa do jeito que tá, o que você acha? Eu deixaria sem torcida mesmo, mano. Eu não sei, é um fator novo numa semifinal. Pô, volta, sei lá. É, o pessoal vai falar, ah, você é louco, a torcida vai apoiar. Sim, eu sei que a torcida vai apoiar, mas sei lá, como... A cabeça do time vai funcionar, não sei. Vai apoiar em termos, né? Porque a gente sabe que se o jogo começar a virar, se o caldo entornar, vai ter muita gente que começa a chiar dentro do estádio, né? Tem cara que não segue a lei, né? Pô, no 20 minutos de apoio, depois se é pra xingar, a gente xinga. Mas durante o jogo, não. Tem cara que não segue isso, né? É, mas seria o primeiro jogo, né? Pelo menos, então, ia ser aquele... Não ia estar definido também, né? Porque ainda tem o segundo... E você, o que você acha? Cara, eu fico muito em dúvida, né? Porque eu também penso que a torcida é um apoio, né? É um negócio diferente, é uma energia muito maior que a gente passa. Mas se tratando desse elenco do Palmeiras, eu fico com o pé atrás, assim, de tipo... Os caras entrarem e dar aquela... Tipo, ih, mano, fudeu, os caras estão aí, tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não sei como esse elenco se comporta. Então, eu acho que eu tô com você, cara. A gente foi campeão sem... É, melhor depois. Bota no brasileiro. É, é. E eu quero saber a opinião da galera aí. Comenta aí embaixo aí qual a sua opinião, né? Dessa pergunta que o Donati fez, né? Vocês gostariam de ter torcida? Não gostaria? Cara, olha esse fone, mano. Tá muito bom. Tá parecendo um tererê ali, mano. Tem uma rabiola aqui. Falou, rapaziada. Demorou, rapaziada. Deixa a sua opinião aí no vídeo. Tamo junto, valeu. Deixa o like no vídeo aí, se inscreve. Valeu, rapaziada. Tamo junto, falou.